Ele queria ver você Ele queria ver você Ele queria ver você Quando você cai e vento não vai Medo não é pra ter Medo é só pra ver Medo é só pra crer Partiu também Sem perceber Amor além Só pra você Quem não queria ver você Quem não queria ver você Quem não queria crer Quem não queria ver você 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 Por que você Que não queria ver você Quem não queria ver você Por que você Exatamente pra você Ficou a lei Venha você Ser mais um rei Quem não queria ser Quem não queria ser Quem não queria ser